Com o Diego Macedo, que tem a informação também com você, Diego. Oi, Casimiro. Bom dia para você, bom dia para todos. Pois é, Casimiro, o cadastramento aí para tentar ingressar em alguma escola da Rede Municipal daqui de Salvador, seja na Educação Infantil, Fundamental 1, Fundamental 2 ou UEJA, já está liberado desde o dia 4 desse mês e vai até o dia 4 de dezembro. Para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, vou conversar agora com Patrícia Moura, que é gerente de gestão escolar da Rede Municipal daqui de Salvador. Patrícia, me conta uma coisa, um pai, uma mãe ou até o próprio aluno que tiver interesse em fazer esse cadastramento, tentar uma vaga na Rede Municipal. O que é necessário? Procura a escola, faz o quê? Bom dia, Diego, bom dia, Casimiro. Então, o pai ou a mãe ou o aluno que quer ingressar na Rede Municipal, ele pode entrar no site, é um cadastro online, ele entra no site educação salvador.ba.gov.br e ele faz o cadastro. Caso ele sinta dificuldade em fazer esse cadastro, ele pode estar procurando uma escola da Rede Municipal de Salvador ou pode estar ligando para 156, que os técnicos vão estar auxiliando nesse cadastro. É um cadastro simples, lá ele coloca a escola de referência que ele deseja que seu filho estude. Essa escola de referência pode ser próxima ao seu endereço de residência ou próximo à sua localização que ele trabalha. A melhor forma dele estar levando essa criança para a escola ou dele, esse adulto também, que deseja, né? Porque nós temos o cadastro para educação de jovens e adultos, está fazendo esse cadastro. Certo. E quem não tem internet, não tem acesso à internet, como é que faz? Ele procura uma escola da Rede Municipal de Salvador que, na escola, vai estar tendo esse auxílio e orientando para o preenchimento desse cadastro. Nesse caso aí, quando a pessoa tiver interesse na escola, próximo à sua moradia, né? Quais são os documentos necessários que tem que colocar lá? Ele coloca o comprovante de residência e ele preenche com todos os dados da criança. É importante ter o CPF, tanto do responsável como da criança que pretende entrar na rede. Ok. Muito obrigado por suas informações. É bom lembrar, Casimiro, que esse cadastro não garante a vaga, viu? É com você no estúdio. Obrigado, Diego. Então, todo mundo atento aí. Olha uma...